Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e em mais um vlog. E é isso galera, sabe por que eu tô com o rodo na mão e vou jogar aqui pro Alisson? Porque não para de chover. Cara, a história é longa. A gente já foi numa pista tentar secar a pista e não conseguimos. A gente já fez um monte de coisa, tá ligado? Tudo com vontade de andar de patins. Tudo com vontade de andar de patins. E eu coloquei roda e rolamento novo que vocês viram no vídeo anterior. Coloquei rolamento rondar e rodinha nova, tá ligado? Falei, mano, não dá pra eu andar no molhado. Não agora. Entendeu? E aí o Alisson tá aqui, ó, rodando a parada. Tudo molhado. E ele vai andar? Vou tentar, né? É isso aí. A vontade é grande. Acordei de madrugada pra patinar. A chuva não deu brecha em momento algum. Então aqui é o piso mais seco, mais ríspido que tem, pra não derrapar tanto. Vamos ver o que é que sai no caninho aí. Com ou sem chuva. Mano, e aí é isso? E é isso? Cara, se você não é inscrito, se inscreve aí. Se você não é inscrito, se inscreve e deixa o seu like, mano. Tá pingando, tá tudo molhado. O Alisson vai dar umas manobras pra gente apreciar. O Alisson tá com o rolê, ó, ficando cada vez mais classe. E vocês não deixaram... Mãe, pra vocês, é só uma bodega de um botão. Deixa o like, fortalece o canal aí. Fortalece o trampo. Tá ligado, ó? Vamos ver a primeira manobra do Alisson. Vamos ver, vamos ver. Vamos começar. Vamos começar essa parada? Então segue no vídeo. Vai, Alinho. Cê é louco! É muita classe. Backside pra... Backside UFO, né? Backside Rock pra Backside Cowboy. É um clássico aqui já, cara. É um clássico. Segue, segue. Até agora, tudo de primeira. Um Tour Espimiso de primeira. Mas eu tô ligado que, ó, o Alinho, cara, tá com... Como eu falei, tá com o rolê classe e ele vai fazer outro Tour Espimiso. Eu tenho certeza absoluta. Eu conheço. Eu conheço a peça. Primeira manobra errada na chuva, no molhado, pingando. Ele falou que vai sair de 3,6. Vai sair de 3,6? 3,60. Ó, já mandou dois Trumiso, que nem ele diz, meia boca. E aí, errou um. Ele quer sair de 3,6. Vamos ver, vamos ver. Sem corte. É muita classe. Cê é maluco. Tá sinistro, tá bem liso. Além do corrimão, o chão ali pra sair de giro e tal. Mas seguimos no flow. E nós seguimos acompanhando aqui. Eu tô podraço. E vocês já falei, né? No vídeo passado, cês viram que eu tô com roda e rolamento top. Não vou, né, mano? Não vou molhar meu rolamento rondar titânio, né, moleque? Vou filmar, né, cara? Sem corte, ó. O cara, quando é bom, é tudo sem corte. Essa manobra aí, cara, savana, cada vez que o Alisson manda, ele tem que me pagar um real, cara. Porque essa manobra tem dono. Savana é minha manobra, hein, Alisson? Na loja hoje, um real. E, cara, já já a gente vai abrir a loja. Hoje é sábado. Aí acompanhe. Tá me devendo dois reais, dois savana de primeira. Molhado trava, né, cara? Molhado trava. Que aí vai secando. Aí dá essas travadas. Passa uma vela, Alisson? Ele falou que é só ir mais rápido. Vamos ver. Nossa! Muita classe, né? É só ir mais rápido, mano. É só ir mais rápido. Só acelerar. Trumistro de primeira, lembrando, lembrando que ele tem muita base. É o mínimo que eu espero ser de prima. Mas ele fez uma cara de que eu acho que foi meia boca. Eu acho que ele vai mandar outro. Vamos ver. Cara, dois trumistros seguido, mas ele ainda tá com uma cara de que foi meia boca. Ele tá fazendo assim pra mim, ou seja, foi meia boca. Vamos ver, vamos ver. Cara, cara, quando é bom, é sem corte. Até agora eu acho que ele errou duas manobras. Mano, três trumistros seguido. Lá em Barueri, eu e o Fabinho da CEL, eu tinha uma parada assim, ó. Quando você manda a manobra uma vez, é cagada. Quando você manda duas vezes, é sorte. Quando você manda três vezes seguida, é que aprendeu. Então, ele não aprendeu porque ele sabe essa manobra muito fácil. Mas ele comprovou que ele manja. É o nome desse vlog, vai se chamar... O cara que faz tudo de primeira. Na chuva. Na chuva. É... O cara que faz tudo de primeira na chuva. Ou na chuva. Ou rain section. Ou chuva sessão. Vai saber, né? Vai, vai... Esse ficou bom, né? Não vai repetir, né? Foi uma nota três por cima. Front torque. Não, ficou bom. Ficou bom, então segue no vídeo. Segue no vídeo! Ah! Ele ia meter pra laptop mistreio que eu peguei letra. Cara, se vocês não assistiram ainda, eu vou deixar aqui no card em cima. O último Blade que o Alisson tirou, que foi aqui no cano, que tem que ter uma revanche logo, logo. Ele fez eu pegar letra com essa. Era essa mesmo que você ia mandar, né? É, top S, falei pro Top Mistreio. Cheio de graça. Vamos ver. É muita base. E eu tava falando pra vocês do Blade, ó. Tá aqui no card. Então, ó. Vai aqui. Assiste todo esse vídeo. Depois, vai no card desse vídeo. E assiste o Blade que a gente tirou aqui nesse caninho. Foi bem divertido, mano. Bem divertido mesmo. Divertido ainda porque eu ganhei, tá ligado? Tudo de primeira. Tchocami, mano. Mano, vem aqui no Game Patrol Top Est. Coisa linda. Mano, e ele tá com uma base de True Spin Top Est. Vamos ver se nesse vlog vai ter... Ah, ele falou que vai sair de prima agora. Não, ele não falou que vai sair de prima. Ele falou... Ele foi humilde. Ele falou, vamos ver se sai de prima. Toma essa. Ah, ó. Eu vou te dizer como patinador. Foi de primeira. Foi de primeira, Walinho. É porque travou muito, cara. Tem que ir mais rápido, passar uma velhinha. Não, ele... Não tá pingando, mas olha. Tá seco, Alisson. Tá ligado? Só uma velhinha, então vai ajudar. É. Ó. Como patinador, eu posso dizer pra vocês que foi porque travou. Mano, ele girou tudo. Foi... Não foi aqueles True Spin Top Est de que passa, não. Foi True Spin Top Est de quina. Se fosse uma quina, ele tinha acertado. Tá ligado? Ó. Ó, a polícia deu uma pita aqui, cara. Pô, cara. Que sacanagem aqui, cara. Então, vou hortando que a polícia deu uma pita aqui, cara. Fiquei assustado aqui, cara. É... Foi de prima. Cara, por mim valeu, cara. Foi de prima, mas agora você vai executar, né? Mas bate aqui, cara. Tá baseiro, hein? Tá baseiro, ó. Tá baseiro, hein? Isso aí, faltando do corrimão. Tá baseiro. Ô, deixa eu falar pra você. Tá no seu Instagram, True Spin Top Est de Pro Backslide? Tá. Tá. Eu e no da GoHoller. Cara, vocês podem acessar o Instagram, arroba GoHoller e arroba o Alisson com dois S's, ponto A, ponto S. Mas tá aqui, ó. Tá aqui, ó, cara. Segue o Alisson lá. Sabe o que o Alisson mandou aqui? Mano, como é que é o Alisson? True Spin Top Est de... Pra Backslide de Front saindo de Fake. Mano, True Spin Top Est. True Spin Top Est pra Backslide de Front voltando assim, ó. Tá saindo de Fake, cara. Segue o cara lá. Comenta aí, comenta nessa postagem dele. Fala, o Alisson vim do canal do Zamba e tá baseiro o True Spin Top Est, hein, moleque? A la mierda! De primeira. Tá maluco. O cara é o rei do True Spin Top Est agora. Porra, mano. The King of True Spin All You Top Acid. Wally, Wally. Wally. Cara, deixa seu like aí. Já pedi like, mano. Sou youtuber, mano. Me ajuda. Deixa seu like aí, mano. Patinador youtuber. Né, Wally? Ele fez assim, ó. Like. Nossa, mano. Mano! O cara faz tudo de primeira, véi. Tá, tá, ó. Cara, tem um bagulho que vocês não sabem em vídeo. Mano, a gente demora muito pra fazer as paradas. Tipo assim, cara, eu, quando não tá filmando, acerto tudo. Quando vai filmar, cara, parece que é uma fobia da câmera. A gente erra. Mas o Alisson hoje, ó. Ele tá... Tá baseiro. Baseiro. A la mierda, cara. A la mierda, cara. Mr. First Try. Deu a vida no backfast. Esse foi cabreiro, mas rolou. O Alisson deu a vida no backfast. Jogou o corpo todo lá na frente, mas ele falou que vai fazer uma snipe. Vamos ver. Oh! Mais um pouquinho ainda, ele falou. Mais um pouquinho ainda. O cara tá no flow, mano. Chovendo. Porque assim, não tá um chuvão, né? Porque eu também não tô me molhando. Tá só uns pinguinho. E tudo molhado. O chão, o chão com uma poça d'água. O cara tá andando. O cara tá na fissura. Oh! Esse controlou. Não saiu de fake, mas controlou. Controlou, controlou. Vamos tentar mais um. Vamos mais um. Mais um. O que é isso que eu tô falando, velho? A companhia, online. Fala pros caras. Se precisar de alguma coisa, usa o cupom Zamba. Exato. De 5% de desconto na Gol. O Roller é de patinador pra patinador. Essa hora da manhã na chuva aí, ó. Não é pra qualquer um. Estamos à disposição pra ajudar no que precisar. Patins, qualquer coisa de esporte, skate, longboard, latinete. Passa o dia dos clientes aí, ó. Quem não deu um presentinho aqui na Débora, essa provisada, ele ainda tá ouvindo. Entre em contato com a GolRoller, galera. Tamo junto. Ó. GolRoller.com.br. Ou pode chamar nesse WhatsApp aqui, ó. Nesse WhatsApp que o Alisson vai poder te atender. Eu vou poder te atender. O Diego e o Bruno Canale. E é isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal. Da mesma forma com o que eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha pros amigos. Vamos expandir mais e mais a cultura da patinação. Fechou? É nóis! Tchau, tchau.